O Timor-Leste tem que criar a Lei Lima no decreto Lei embalo, onde completa requisito a adesão da Organização Mundial do Comércio. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de Assuntos Econômicos no Ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Calvoadilá e Jateten, e quando tornou o Fulangosto Tinané, Timor-Leste oficialmente saiu na membro da Organização Mundial do Comércio. Mas o Timor-Leste tem que criar a Lei Lima no decreto Lei Sanolores em Lima, e já tinha Nenya Lara no requisito Ida, no Timor-Leste tem que prensa, onde completa requisito a Cira-Celo para a membro da Organização Mundial do Comércio União. Dia de 30 de agosto foi na WBA, além de celebrar o seu referéndum 25 anos, e também celebrar o Timor-Leste, resmi que oficialmente está mandando a nossa membro do WTO do mundo de inglês, Vodbo Ter-Tévez. Significa que agora é o dever de voto, nós porque estamos desde agora, agora ganhamos WTO, WTO, com o OMK, e aí é o dever de voto que tem a prensa, dever de não é, lá mais o Estado, o governo, vai ver a rua este voto. Tamba, tá, mano, é, lá fácil, critério de voto que tem a prensa, a tu leis de, a lo leis de 31 de dezembro, ocega foi a reunião com o Conselho Ministro, a toda a vaga. Ministro, se reflete, se falta a lei Rua Númica. Decreto de, se não rescindima, lei Lima. A mesma coisa que ratifica, aí é o parlamento, você finança, agricultura, com o Comércio e a Indústria, não é justiça. Para a prensa, e tem o dever de ir até o dia 31 de dezembro, e a Zenebra. Aí vem, Tama, Matama, mas critério do Guquira, Catalu. Ema respeito a Itabam Bairua, e está respeito a Ema, e a Biu-Diu, e a área de comércio. A Organização Mundial Comércio, a organização internacional, e a NB regula comércio entre a nação Sira e o mundo, a lá o papel Ida, onde assegura o comércio global, lá o rodeia, não implementa a regra comércio, e a nação membro Sira concorda. A Organização Mundial Comércio, estabelece a Lourão Ida, Fulano Janeiro, Tina Rio Ida, atucia se não o rescindima, no dar substituição vagada, com acordo geral com a nova taxa, no comércio. Da da um membro OMK, a mutua que atucia, e não o rescindade, na nação membro OMK, a Sira, a Bela, e a Mundo Toma, que se Ásia, Europa, América, no África, Agostino da Costa Romaldo Neves, Jemen.